Olá Jardim 3, tudo bem com vocês? Eu espero que sim! E hoje já é quinta-feira! Como passa rápido, não é verdade? Já está quase chegando ao fim da nossa semana e o nosso projeto que fala sobre o inverno. É verdade, mas hoje a nossa aula vai ser de matemática. Olha só, quem aí está preparado para aprender mais sobre matemática? Todo mundo, não é? Essa tarefa vocês têm aí na casa de vocês. Eu vou dar um tempinho para vocês irem lá buscar, combinado? Vai lá! Já pegaram? Então vamos começar. Na tarefa de hoje, nós vamos ajudar o nosso amigo Pedro a percorrer todo esse caminho para chegar até a roupa de inverno, porque ele está com muito frio. Vamos ver então quais são as roupas que está esperando pelo Pedro? Vamos lá! Aqui nós temos o casaco, aqui um par de luvas, aqui nós temos a touca, aqui um cachecol e por fim um par de botas. Ai, até eu queria essa roupa nesse inverno. Vamos ajudar o Pedro então? Então, o Pedro já começou a percorrer esse caminho. Ele já percorreu o caminho um e o dois. Olha só! Então, nós vamos continuar essa sequência. Quantos números mais será que a gente vai ter que escrever? Vamos fazer juntos? Vamos lá então, olha só! Depois do dois vem o número três. Muito bem! O número três. E depois do três? Vem o número quatro. Muito bem! O número quatro. E depois do quatro? Depois do quatro? Vem o número cinco. Vamos escrever o cinco aqui? Vem o número cinco. E depois do cinco? Depois do cinco, nós temos o número seis. Olha só! E depois do seis? E depois do seis? Depois do seis vem o sete. Vamos escrever o sete aqui, ó! E depois do sete? Depois do sete vem o número oito. Olha só o oito. Uma bolinha em cima e uma bolinha embaixo. E depois do oito vem o número nove. E olha só! Já está chegando? Ainda falta um pouquinho, não é verdade? Então, vamos continuar. E depois do nove? Que número vem? O número dez. E como a gente escreve dez mesmo? Usando o número um e o número zero. Olha só o número zero. Vira? E depois do dez? Vem o número onze. Muito bem! Vou escrever aqui, ó! O onze é o número um com o número um. E depois do onze? Depois do onze, nós temos o número doze. Vamos escrever o doze juntos? O doze é um um. Junto com o número dois. Vamos lá? Doze. E depois do doze? Vem o número treze. Como será que faz o número treze? É o um e o três. Olha só! Já está acabando? Já está acabando. E depois do treze? Vem o número quatorze. O número quatorze é o um e o quatro. Só falta um. Pedro está quase lá. Qual é o número que está faltando? O número quinze. Isso mesmo! Vamos escrever o número quinze? Como será que escreve o número quinze? É o número um. Vou escrever aqui. Junto com o número cinco. Olha só! Acabou! O Pedro chegou aqui. Coraçõezinho! O Pedro chegou na roupa de frio. Agora ele já pode se aquecer. Vamos contar de novo junto, então? Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Doze. Treze. Quatorze. E quinze. Chegamos ao número quinze. Gente, como a gente conheceu o número, não é verdade? Legal! E essa tarefa? Foi fácil ou difícil? Foi muito fácil, não é verdade? Porque a gente fez juntinho. Vocês gostaram? Eu espero que sim! E não se esqueça de ficar ligadinho no vídeo de amanhã, que vai ser muito legal. E também de tirar uma foto usando sua roupa de inverno. Combinado? Amanhã vai ter uma surpresa no vídeo. Então, eu espero vocês amanhã, tá bom? Um grande beijo e até amanhã. Tchau, tchau!